Pai do Carino, Pai do Carino, Pai do Carino, a salvação. Pai do Carino, Pai do Carino, Pai do Carino, a salvação. Pai do Carino, Pai do Carino, Pai do Carino, a salvação. És o caminho, és o caminho, és o caminho da salvação. Pai do Carino, Pai do Carino, a salvação. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e irmãs, aqui a esta Santa Eucaristia deste 25º domingo do Tempo Comum. Uma salvação fraterna e amiga a todos aqueles que nos acompanham pelo Canal das Nove, todos os doentes, peregrinos, imigrantes, homens e mulheres de boa vontade. Vamos então reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas fragilidades, para melhor e mais dignamente celebrarmos estes santos e sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso Senhor, tem de pied-là de Deus. Deus Todo-Poderoso Senhor, a vida ou seja, Deus Todo-Poderoso Senhor, tem de pied-là de Deus. Amém. Senhor, tente a piedade de nós, Senhor, tente a piedade de nós, tente a piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tente piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tente piedade de nós. Sou vós, Jesus Santo, sou vós, o Senhor, sou vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória do Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor dos Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco e virreina, com unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 25º Domingo do Tempo Comum Primeira leitura Estamos no século I antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, onde vive uma grande comunidade judaica. A cultura grega está a dominar, de tal forma, as mentalidades que todas as outras, como a judaica, são menosprezadas e ridicularizadas. O texto de hoje faz eco desse ambiente hostil contra os judeus, a quem o autor exorta a fidelidade. Segundo a leitura Continuando a reflexão sobre a relação entre a fé e as obras, São Tiago, tal como a primeira leitura o fazia, contrapõe a sabedoria do mundo, que não é compatível com a fé em Jesus. Há sabedoria de Deus, que é uma consequência dessa mesma fé. Evangelho A semana passada, escutávamos a afirmação muito clara de Jesus sobre a razão da sua ida a Jerusalém, para dar a vida. Pedro reagiu ásperamente, e o Senhor repreendeu-o, recordando a todos que ser discípulo é estar disposto a seguir atrás dele e jamais pretender impor os seus próprios projetos. Hoje faz-lhes um segundo anúncio da paixão. Será a reação dos discípulos diferente desta vez? Escutimos. As leituras serão proclamadas pelo Carlos Silveira e pela Conceição Silveira, o Salmo pela Fátima Martins e a oração dos fiéis pela Manuela Alves Cota. Leitura do livro da Sabedoria Disseram os ímpios Armemos cilhadas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censuramos as transcrições à lei e arrependemos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos como é a sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lhe com ultrajes e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lhe à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor receberá a minha vida. O Senhor receberá a minha vida. Senhor, salvai-me pelo vosso nome, pelo vosso poder, fazei-me justiça. Oh Deus, ouvi a minha oração, atendei as palavras da minha boca. Oh Deus, ouvi a minha oração, atendei as palavras da minha boca. Deus, ouvi a minha oração, atendei as palavras da minha boca. O Senhor receberá a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado vos oferecerá a minha vida. Cantarei a glória do vosso nome, Senhor. Ele salvou-me de todos os perigos. O Senhor sustenta a minha vida. Leitura da Epístola de São Tiago Caríssimos Onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa Cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais Sois invejosos e não podeis obter nada? Então entrais em conflitos e guerras Nada tendes, porque nada pedis Pedis e não recebeis, porque pedis mal Pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas Ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas Ele, três dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes, que discutiais pelo caminho? Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os dois e disse-lhes, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes, quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou, o Pai. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Aleluia! 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 O Domingo do Tempo Comum. Sei que não gostam muito de ouvir a palavra catequese, não é? Ah, já tive catequese, não é? Mas a Eucaristia também é uma catequese. Também é a palavra que nos é ensinada, que é proclamada e que vem à nossa vida para fazer de nós homens e mulheres novos. Mas antes disto, eu apenas queria, porque devem estar ali a pensar, devem estar focados ali no pedestal ali e onde é que está a Nossa Senhora dos Milagres, não é? E até para aqueles que nos estão a acompanhar lá em casa. Portanto, e vou ler o que está ali, a imagem de Nossa Senhora dos Milagres encontra-se em fase de conservação e restauro numa das dependências deste santuário. Agradecemos a vossa atenção e a vossa compreensão. Portanto, ela está aqui nesta sacristia, vai levar ainda algum tempo, está numa fase de conservação e restauro. E, portanto, vai voltar em breve. Portanto, temos aqui uma imagem antiga que tínhamos aqui no santuário, uma imagem de Nossa Senhora, cuja invocação é a Senhora do Rosário. Está um pouco danificada, não é? Faltam ali algumas peças, mas é aquela imagem, é uma imagem muito antiga desta igreja invocando a Senhora do Rosário. Portanto, é como alguém que dizia outro dia, perguntava onde é que está a Nossa Senhora dos Milagres, ah, está aqui numa repartição ao lado de uma dependência a sofrer uma intervenção de conservação. Ah, ok, está em casa. Está em casa. Mas ela está em casa. Agora voltamos, então, aqui à nossa catequese deste domingo, não é? Já está feita esta questão, não é? Pronto. Se a gente tiver com a cabeça ocupada noutros sítios, a gente depois não acolhe, não é? Está esclarecido. Ora bem, Jesus lembra-nos neste Evangelho de hoje uma tentação a propósito da qual devemos vigiar atentamente. E qual é esta tentação? Vou ler aqui o versículo que introduz esta tentação. Quando chegaram a Cafarna 1, que era onde Jesus habitualmente residia, era um território pagão, já viram, Jesus tinha essa tendência de andar sempre nos territórios pagãos, entre os pecadores, não é? Ele tinha lá a sua residência em Cafarna 1. e quando já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes que discutias pelo caminho? E eles ficaram calados. Quer dizer que não era boa coisa. Eles ficaram calados, olhavam uns para os outros, mas eles disseram qual era o motivo da discussão. Uma discussão que eles tiveram pelo caminho. Jesus ouviu umas murmurações, umas alterações entre eles, se calhar falaram mais alto uns que os outros. e então eles disseram qual era o motivo da discussão. E eles disseram tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Quer dizer, Jesus a falar sobre o dar a vida, sobre o entregar a vida, sobre o ser... E eles a discutirem a discutirem os pelouros, a discutirem os ministérios. Ora, Jesus lembra-nos qual é a tentação que nós devemos estar atentos e vigilantes. É esta tentação que é a ânsia de ser o maior. A ânsia de dominar sobre os outros. Isto é uma tentação diabólica. Queremos ser os maiores. Queremos ser os primeiros e queremos dominar, controlar, condicionar a liberdade do próximo. E qual é o remédio proposto por Jesus quando surge este tal impulso no nosso coração? Fazer-se o último de todos, o servo de todos. Permanecer num lugar para onde ninguém quer ir. ir até a periferia mais distante. Faz-nos muito bem. Faz-nos muito bem. E servir. Servir. Criando espaços de encontro com os últimos, com os descartados. se o poder instituído ou mesmo o poder não instituído se deixasse guiar por esta lógica, se permitíssemos que o Evangelho de Jesus chegasse às profundezas, aqui o plenar, mais profundas da nossa vida, então, a globalização da solidariedade seria verdadeiramente uma realidade neste nosso mundo. O Papa Francisco, numa das suas exortações apostólicas, o Evangelho Gaudium, que é para português que é a alegria do Evangelho, no número 67, o Papa diz-me as coisas que essas palavras são mesmo e vou repetir duas vezes porque isso é tão profundo, tão rico. Ele diz assim, o Papa, enquanto no mundo se reacenderem várias formas de guerras e conflitos, nós cristãos, nós batizados, continuaremos a insistir na proposta do Evangelho de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. Bonito, não é? Eu vou repetir outra vez. Enquanto no mundo se reacendem várias formas de guerras e conflitos, basta abrir o telejornal, nós cristãos continuaremos a insistir na proposta de Jesus, de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços entre homens e mulheres e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. E eu termino aqui com uma oração que também é do próprio Papa Francisco. Ele diz assim, peçamos a Maria que nos ajude a plantar a cruz do nosso serviço, a cruz da nossa dedicação onde precisam de nós, na colina onde moram os últimos, onde se requer a delicada atenção aos excluídos, às minorias, para afastar dos nossos ambientes e das nossas culturas a possibilidade de aniquilar o outro, de marginalizar o outro, de continuar a descartar quem nos incomoda e perturba as nossas comodidades. Irmãos, o Evangelho depois termina dizendo que Jesus coloca uma criança no meio deles e abraça-se a criança. Esta criança, a criança, esta criança aqui simboliza, simboliza os pequeninos, os últimos. aqueles que ninguém quer abraçar e Jesus coloca essa criança no meio deles para que todos tenham a possibilidade de a abraçar. Esta criança é o próprio Deus porque ele diz assim quem recebe esta criança não recebe só a mim mas recebe o Pai. Recebe o Pai. Jesus coloca uma criança no centro para que todos se sintam provocados a corresponder-lhe. Lembrando o sim de Maria peçamos-lhe que torne o nosso sim generoso e fecundo como o sim de Maria. Porque, irmãos, nós não podemos vir aqui à missa buscar o Evangelho e depois quando sairmos daquelas portas da Igreja dizermos que somos homens e mulheres como os outros. Não. Nós, quando saímos daqui temos que ser homens e mulheres do Evangelho da boa nova de Jesus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso e o nosso Senhor da terra por todos os nossos dias e os nossos dias e os nossos dias creio em um só Deus. Ó Senhor Jesus Cristo firo-nos gente de Deus nascido Pai antes de todos os séculos Deus de Deus luz da luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado e não criado consustencial ao Pai por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi justificado se o Ponce Pilatos padeceu e foi sepultado se citou o terceiro dia conforme as Escrituras e se viu aos céus onde está assentado à direita do Pai de novo a advirir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim creio no Espírito Santo o Senhor que dá a vida que procede do Pai e do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas creio na Igreja um santo católico e apostólico professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém irmãs e irmãos com o coração de criança oremos junto a Deus nosso Pai por todos os habitantes da terra dizendo de coração sincero escutai Senhor a oração do vosso povo para que o nosso Bispo Dom Armando os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher o que deles se aproximam e iluminar-nos com as palavras do Evangelho oremos irmãos escutai Senhor a oração do vosso povo para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar mas pelo espírito de serviço oremos irmãos escutai Senhor a oração do vosso povo para que cessem os conflitos e as guerras seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos acolham os frutos da justiça oremos irmãos escutai Senhor a oração do vosso povo para que Deus livre do mal os seus fiéis mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração oremos irmãos escutai Senhor a oração do vosso povo para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe sobretudo com os mais pobres oremos irmãos escutai Senhor a oração do vosso povo Deus eterno e onipotente acolhei as nossas súplicas e a exemplo do vosso filho tornai-nos vossos servidores na terra para depois vivermos convosco no céu por Jesus Cristo nosso Senhor Amém 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 Orar irmãos para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia unidas ao sacrifício de Cristo sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso Aceitai dignamente Senhor os dons da Vossa Igreja para que receba nestes tantos mistérios os bens em que pela fé acredita por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Dê-nos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus Eterno e Onipotente é verdadeiramente o nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nossos Senhor Jesus Cristo Unidos na caridade celebramos a sua morte com fé viva proclamamos a sua ressurreição com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa por isso com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória cantando numa só voz amém amém Senhor santo 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 Senhor phenomena O céu eterno proclama a vossa glória, proclama a vossa glória, ó Senhor, ó Senhor, a vossa glória, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, domingo, em que o Senhor, em que o Nosso Senhor dos Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de Nosso Senhor dos Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao Nodo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e me vei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes tantos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Numa só igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. A quem chamaste-vos para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos. Todos aqueles irmãos na fé, no batismo, que adormeceram na esperança da ressurreição. E também de todos aqueles outros irmãos que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, aqui reunidos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar um dos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai e do Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Vamos pedir ao Senhor, nesta oração do Pai Nosso, que Ele nos livre desta grande tentação, que é a tentação de nos deixarmos levar pelo... por querer ser o maior, por querer controlar os outros. E que Ele nos inculta, acima de tudo, o Espírito de serviço. O Espírito de serviço de Maria, o Sim de Maria, a fecundidade em servir os outros. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nos nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, digamos todos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe o leão e a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis a reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 O Senhor esteja se convosco. Feliz os convidados para a saída do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, desde aquele que tira o pecado do mundo. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. 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 Amém. 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 Sustentais, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã haverá reunião de catequistas, às 8 horas, para nós prepararmos o arranque da catequese e também para prepararmos a nossa ida esta semana a uma ação de formação no Seminário de Angra sobre os novos catecismos, vem gente do Secretariado Nacional da Catequese cá aos Açores, precisamente para introduzir os catequistas nesta nova modalidade. Portanto, não é para todos os catecismos, a mudança vai acontecer aos poucos e poucos. Vão começar por alguns anos e depois a mudança vai ter lugar. Portanto, essa reunião de amanhã é muito importante, não só para prepararmos o arranque da nossa catequese, mas também para combinarmos agora o dia em que vamos todos lá abaixo a esta ação de formação. Mas, no que costumo dizer, é pessoal de continente, não é? Venho aqui. Portanto, temos que aproveitar estas... Porque isto, noutros tempos, nós tínhamos que ir lá fora. Portanto, nós vêm hoje cá, vêm cá. Portanto, temos que aproveitar estas vindas cá para isto. Na quarta-feira, vamos ter reunião da Comissão da Igreja, às oito, para nós fazermos, portanto, o acerto das contas. E, no próximo sábado e domingo, darmos aqui contas à comunidade sobre o que foi as ofertas e as despesas da festa religiosa de Nossa Senhora dos Milagres 2024. Portanto, esta reunião de quarta-feira é muito importante para isso. Para fazermos o balanço das contas e prestarmos contas no próximo fim de semana ao povo, à comunidade e a todos aqueles que nos acompanham. A todos os peregrinos da Serreta. Irmãos, um santo domingo para todos e uma semana feliz, se possível, com saúde. Reclina-vos para receber a bênção. Deus, com a sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido, a Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne e enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, pela qual recebeste o autor da vida. Amém. A todos vós que hoje aqui devotamente vos reunistas, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe-se sobre vós e permaneça para todo o sempre. Amém. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Amém.